Qual dica você daria para uma startup que queira se inscrever nos futuros programas de aceleração da Visa? Qual a sua dica, Mônica? Capricha no pitch. No pitch. Mas acho que... Não, sempre, né? Qualquer programa que a gente vai se candidatar, você tem que gastar um tempo no pitch. É igual se fosse fazer um pitch para um investidor. Não é assim, ah, estou ali porque... Eu me surpreendi. O Alto Ninho, assim, todo mundo com super pitch mesmo. E também no final do programa, a gente também fez um pitch final que gastamos um tempo, assim, com arquivo, né? Eles nos prepararam, testaram, a gente foi lá, se preparou para o final. Então, assim, o pitch é super importante, mas antes do pitch, uma reflexão, por que se candidatar para o programa da Visa? O que você vai tirar desses executivos, usa essa empresa, dá aquilo? Tem muito claro isso. Nós tínhamos muito claro. Então, acho que por isso que foi tão legal que teve início, meio, e está no ar o negócio hoje. E, realmente, o que eles falam é... A gente vai ser um startup para sempre, porque hoje mesmo a gente vai ter uma evolução do nosso cartão. Toda hora eu estou falando com os executivos que a gente conheceu do programa e falaram, não, mas me põe em contato aqui. Como eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Porque a gente vai ter uma evolução também do nosso cartão, da nossa conta. Então, para ser aprovado, é caprichar no pitch, mas tenha muito claro isso, tanto você, fundador, como a sua equipe, o que vocês querem do programa. E usa isso no pitch também de entrada. Obrigada. 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 Obrigada.